Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Toca Livros apresenta Aos Pés do Mestre Digido Krishnamurti Alcione Seguido de Despertai Filhos da Luz E O Que Devemos Ensinar De C. Ginara Jadassa Editora Pensamento São Paulo Narrado por Márcio Simão A presente obra é antes um ramalhete constituído de três preciosas flores espirituais Que são os livrinhos Aos Pés do Mestre de Alcione Gido Krishnamurti Despertai Filhos da Luz De Dois Trabalhadores Anônimos E O Que Devemos Ensinar De C. Ginara Jadassa São flores colhidas no jardim das meditações e realizações internas Pelos jardineiros que as ofereceram às almas sedentas E estamos certos de que serão de grande proveito e auxílio para outras almas que também procuram cultivar e enfeitar o jardim da sua vida O primeiro livrinho condensa ensinamentos ministrados por um dos mestres da vida a um de seus ardorosos discípulos O segundo contém uma sugestiva e inspiradora mensagem do eu superior ao eu inferior de cada ser humano Ou de um mestre a seu discípulo E o terceiro é um canto místico à unidade, harmonia e sabedoria da natureza Legítima expressão da suprema divindade Estão, pois, talhados para ajudar a alma idealista a desprender-se dos entraves e visgos da existência material Para levá-la aos páramos da imaginação, da meditação e até do êxtase espiritual Não só de pão vive o homem, mas também da palavra de Deus Já o disse Cristo, o grande mestre da vida Ou, por outras palavras, não é só das mutáveis coisas materiais que nos alimentamos Mas, e principalmente, das permanentes coisas do Espírito Donde nos provém toda a força, inspiração e entusiasmo Que nos habilitam a afrontar impávidamente os cruciantes e complexos problemas da nossa penosa existência Outro não é o escopo do livrinho que agora fazemos vir à luz Esperamos que, qual estrela rutilante, ele brilhe intensamente dentro da escuridão projetada no mundo atual Pelas descrenças, pessimismos, antagonismos, ódios e incompreensões Que estiolam e matam todas as esperanças, alegrias e aspirações pela vida superior Oxalá possa a luz penetrar em todos os corações e iluminar todas as mentes A editora Você acabou de escutar o trailer deste audiolivro Gostou? Continue conosco e escute 10% de todo o conteúdo deste livro Só não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros pra você E tenha uma boa história! Prólogo Como mais idosa, foi-me dado o privilégio de escrever algumas palavras de introdução a este livrinho O primeiro escrito por um irmão mais jovem, no corpo, mas não na alma Os ensinamentos nele contidos foram lhe dados por seu mestre ao prepará-lo para a iniciação E foram por ele escritos de memória, lenta e laboriosamente Pois o seu inglês no ano anterior era muito menos fluente do que hoje É na maior parte a reprodução das palavras do mestre E o que não é reprodução verbal é o pensamento do mestre vestido com as palavras do discípulo Duas frases omitidas foram restabelecidas pelo mestre Em dois outros casos, uma palavra esquecida foi adicionada Exceto isso, é inteiramente do próprio Alcione E a sua primeira dádiva ao mundo Que ela ajude tanto aos outros quanto a ele auxiliaram os ensinamentos orais Tal é a esperança com que Nola dá Porém, os ensinamentos só podem dar frutos se nós os vivermos Como Alcione os tem vivido desde que saíram dos lábios do mestre Se o exemplo for seguido tanto quanto o preceito Então, o grande portal se abrirá para o leitor Como aconteceu ao escritor E seus pés trilharão a senda Anne Bessand Aos que batem Das trevas, conduzo-me à luz Do irreal, conduzo-me ao real Da morte, conduzo-me à imortalidade Prefácio Minhas não são estas palavras E sim do mestre que me instruiu Sem ele, nada poderia ter feito Porém, com o seu auxílio, comecei a trilhar a senda Tu também desejas entrar na mesma senda Por isso, as palavras que ele me dirigiu Te auxiliarão Se obedeceres a elas Não basta dizer que são verdadeiras e belas O homem que deseja obter êxito Necessita fazer exatamente o que lhe é ensinado Olhar para o alimento e dizer que é bom Não satisfaz um faminto É necessário que ele estenda a mão e o coma Da mesma forma, não basta ouvir as palavras do mestre É preciso fazer o que ele diz Atento à menor palavra Ao menor sinal Pois, se uma indicação não for seguida Se uma palavra for desprezada Perdidas ficarão para sempre Porque o mestre não fala duas vezes Quatro são as qualidades necessárias para a senda Discernimento Ausência de desejos Desapego Abnegação Boa conduta Amor Tentarei dizer-te o que o mestre me ensinou Sobre cada uma delas Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro Para escutar este audiolivro completo Acesse tocalivros.com Ou baixe o aplicativo da Toca Livros Não esqueça de se inscrever no canal E curtir nossos vídeos Toda semana Um título novo para você escutar Desejamos mais horas de audiolivros para você Até a próxima história